Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver Tal era a da morena com um sorriso lindo com o olho azul Começamos papo louco sem perceber Sobre isso talvez seja a melhor em dizer Eu pinto lá em cima da perna Ela é menina da zona sul Menina, mulher, que admira atitude E quem sabe o que é que eu quero ter com o mundo Ela é só meu bebeu, é porém minha canção Ela é legal, meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia E você beijou a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia E você beijou a minha boca Paralisei o tempo só pra lembrar Paralisei o tempo só pra lembrar Sobre isso talvez seja a melhor em dizer Eu pinto lá em cima da zona sul E não traz a moção Menina, mulher, que admira atitude E quem sabe o que é que é que é que é que o tempo só Ela é só meu bebeu, é porém minha canção Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia E você beijou a minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu beijava a tua saia E você tirava a minha roupa 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 E você tirava a minha roupa